E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível? E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Rejogando Clássicos de Konami Games. Só que o nome desse clássico é que eu jogo um jogo numa versão mais atualizada do que a que eu joguei antecipadamente no canal. E dessa vez é o Pokémon Cloud White 3. Só que nessa versão aqui de 2020 tem muitas alterações. Quer dizer, na verdade tem alterações, eu não sei bem quais são. Mas é uma longa lista de features, né? De características desse jogo que é impressionante. E que vamos apresentar aqui por alto a vocês, incluindo quatro regiões completamente novas. Olha só que beleza. Pokémons até a sexta geração, Mega Evoluções, personagens clássicos do anime estão presentes e muito, muito mais. Tipo, Fada também está incluso. Acho que talvez seja uma novidade, Tipo, Fada. 2017 não tinha? Não tenho certeza. Mas vamos conferir um pouquinho aqui desse início. E todos os Pokémons da série Cloud White, Cloud White, como quiserem chamar, não é Cloud White mesmo, né? Provavelmente. Eles são bem conhecidos. Estão entre, com certeza, os grandes jogos, né? As grandes hacks de Pokémon, aquelas mais famosas. Podemos colocar no Hall da Fama, por assim dizer, né? As hacks de Pokémon. Eu colocaria que é isso, meu Deus! Tudo bem. Que importa que estamos bem em saúde. Vamos colocar aqui Toru. Deveria ter até uma opção aparecendo ali, mas eu cliquei um pouco errado, então vamos desse jeito mesmo. Não é isso aí? É isso daí. Caraca, está todo mundo aqui no meu quarto já. Privacidade é um item pré-histórico. Em 2020... Ih, rapaz, eu meio bugato isso daqui, hein? Mas tudo bem, vamos falar aqui com esses dois. Estou sim acordado com vocês me observando. Acho que não consegui dormir. Cai do Reggio na East Island. Tá certo. Levar essas Poké-Bolas e uns Poké-Dólares aqui. É importante. Hum... Tá. Vamos escolher então os iniciais de Sinnoh. Temos aqui um Tortuígue, eu não quero. Temos aqui um Chinchar. Eu provavelmente vou querer o Chinchar mesmo. Como são todos de Sinnoh, né? Já me anteciparam. Não vou olhar o último. Um dos seus amigos estão numa viagem. Então você tem que pegar ali uma carona pra ir até lá. Passou muito bom tempo. Eu vou ter um Pokémon novo. Ok. Talvez tenha uma continuidade em relação aos outros Pokémons Cloud White na história. Nunca joguei os anteriores, né? Mas eu comecei a me lembrar se caso tivesse jogado também. Uma coisa que também diz, né? Entre as várias implementações, as várias adições desse jogo. Que, aliás, eu recomendo você dar uma conferidinha aí no site oficial ou no Poké Harbor. Que foi onde eu consegui a própria hack em si. Pra ver a lista completa, que é realmente bem grande. Falava de mundo aberto. Nas regiões. O que eu não sei bem o que quero dizer, né? Tem variações, dependendo. Mas quero dizer, em linhas gerais, que eu vou poder ir pra locais. Sem precisar me preocupar muito com ordens. Em teoria. Tudo é SSN. Será que eu posso ir embora? Deveria explorar o barco. Opa. Será que tem um Pokémonzinho aqui de bobeira? Não. É o que é mesmo? Isso aqui? Tá. É só um copo. Uma marca de Pokémon nele. Incerto. Interessante, né? Minha cabine. Gostei de como ela é diferenciada. Acho que é o que você ganha, né? Por ser famoso no mundo Pokémon. Segura que você esteja aproveitando a sua viagem com a nossa companhia. Beleza. Não consigo ir embora do barco ainda. Tá bom. O Toru tá aqui dentro. Vamos falar com ele, então? Ele tá um pouco mais preparado? Mas eu acho que é só falar mesmo. Tá certo. Ele é o Maxi Beira, um Pokémon novos. Beleza. E você me diz, batalhar com um treinador mais forte, já existente. No caso, né? Tá se referindo a si próprio. Evidentemente, o Toru, ele ama a si mesmo. É importante, inclusive, uma lição de vida. Ui! Eu vou! Vida louca aqui. Tô com um ponto de vida. A gente fez o cálculo. A matemática não falha. Claro que não falha a matemática, mas ela inclui, né? Alguma variação de dano. Um crítico que ele poderia ter me entregado. Mas, enfim. As coisas deram certo. Vamos fingir que nada disso era uma possibilidade. Vamos chegar na East Island. Já chegamos na própria. Beleza. Por enquanto, não tá nada muito aberto, né? Tá tudo bem direto, inclusive. Nossa missão é derrotar todos os líderes de ginásio do Arquipélago. Depois de derrotar os lords. Beleza. A gente tá sob o controle dos lords. Só que pra derrotá-los, tem que derrotar, primeiramente, os líderes de ginásio. Beleza. Pra gente derrotar aqui os líderes de do Arquipélago. A evolução do mal, né? A gente tem que supor isso. Eu acho que sim, né? Acho que eu não só vou derrotá-los porque a gente quer fazer isso. A gente quer tomar o local. Não. Certamente não é essa que funciona. Vamos mostrar aqui. Ou melhor, vamos ver as habilidades do nosso garoto. Chega aí, meu queridão. Peraí, eu não me curei. Será que tinha como me curar? Onde é que eu vou voltar aqui? Eu não posso correr, né? Acho que eu vou me curar com uma poção mesmo. Não queria ter feito isso. Se tem um envenenamento aqui, por exemplo. Eu tô completamente lascado. É que eu não identifiquei nenhuma enfermeira adora nas proximidades também, né? Vamos lá. Dá um scratchzinho aqui. Como eu falei, né? O começo tá bem... Railroad. Como a gente fala isso em português? Não, é que tá difícil, hein? Como é que falar isso em português é complicado. É... Bem... Limitado ali a história narrativa. Não tá muito aberto ou não. O envenenamento não funciona. Quando eu ando aqui nesse jogo, deixa eu conferir. 13 pontos. De fato, não funciona mesmo, né? Olha, interessante. Facilita um pouco o processo, né? Beleza. Laboratório. Vamos ver aqui no IN, né? Na instalagem. Tem que perguntar o professor Carvalho pra conseguir dar uma descansada. Tá bom. Já consegui realmente fazer isso? Queria descansar um pouquinho aqui, professor. Tá com você? É. Tá com ele próprio. Tá aí um downgrade, né? Em relação a Invermira Joy. Em relação até a minha mãe também, né? Pra ser sincero. Laprinhas aqui. Um carinho de mãe sempre melhora também, né? Aqui é um professor Carvalho. Vamos embora. Vou conferir aqui mais algumas pessoas. Acabou que agora com o Ember as coisas ficam um pouquinho mais simples, né? Também o progresso. Uhum. Qualquer coisa com problema em relação ao som, talvez eu esteja jogando aqui numa... Estou jogando no Visual Boy clássico, né? No VBA. Talvez seja uma daquelas hacks que tem implementações o bastante. Para ela não ser jogada em sua melhor capacidade no VBA, né? Que tem dessas hoje em dia. Por que ela não é tão recente assim? Essa é a versão de 2020. Você sabe o que é raro? Vamos lá dizer. Então, é um pouco mais recente. Consideravelmente que acho que a versão original é 2017, né? Mas não é nova, nova, né? Vamos prosseguir. Viu o que a gente encontra por aqui? Encontramos o Kakuna. Mas eu acho que eu não consegui ir muito mais longe, correto? Aparentemente, né? Vamos lá. Vamos descer aqui. Sprit-zezinho. Simpático ele, né? Bonitinho demais. Na verdade, não. Mas simpático, sim. Mais ou menos. Vamos descer. Que é o caminho correto. Obviamente, o que tem aqui nessa estalagem? Não é uma estalagem. Não é uma taverna. É a casa do Guru da Pescaria. Chega aí, Guru. Me dá uma tua vara. Gosto sim. Claro que eu vou dizer isso. Pegamos a vara velha dele. Não? Beleza. Vamos batalhar com essa menina aqui. Chega aí, querida. Vamos lá enfrentar o seu Ekans. Beleza. De fato, a música ela para, né? Quando eu entro nessas batalhas. E eu não sei se é o proposital. Ah, eu estou meio seco, meio dramático na coisa. Pode ser. Não acho ruim. Não acho ruim. Continua a nossa descida aqui. Tem um capitão. Como é que é a história, meu garoto? Tá. Se eu surfar na Bahia, eu posso encontrar um Clampair. Isso é interessante. Moderadamente. Bom, ela está me tapando aqui o progresso. Então, tem o limite aqui do nosso mundo aberto, né? Nesta parte. Vou tentar entrar aqui nessa cubicadinha. Já vi que tem um bequinho aqui, hein? Aquele que a gente ouviu. Não. Ah, tem sim. Parecia que sim, depois parecia que não. Aí apareceu uma flecha para nos indicar claramente que sim. Era isso daí. Ui! Acho que eu não estou legal para vencer isso daqui. Um crítico com certeza ajuda, né? Tá. É. A não ser quando ele atrapalha. Eu falei de mim. Eu ajudava a minha pessoa. Qualquer jogo. Quando eu falei o crítico ajuda, eu não queria que você me desse um crítico. Talvez eu não tenha, né? Me expressa da melhor forma. Culpa minha, né? Vamos lá. Cooperar nossos pokémons. Perfeito. Importante. Você esclarecer o que você quer, né? Talvez você pede algo. Você ganha. Só não soube pedir direito. Derrotamos o Taylor. Perfeitamente. Não sei se eu tento investir um tempinho aqui. Nível 1 é demais, né? Nível 1 é complicado. Alguém me dá uma experiência assim. Melhor que eu me referentar. Não, meu garoto. Nível 5. Aí temos um progresso, hein? Vamos lá. Sandy Attack. Não é tão bom, né? Não é tão legal. Mas a gente vai vencer mesmo assim. É isso que interessa. Nível 9 para Chinchar. Pô, meu garoto. Aprendeu Taunt. Interessante. Esse Pikachu aqui. Ele é interativo? Não, mas ele é muito fofo. Aí. É isso que interessa, na final das contas. Opa! Aí é bom, hein? Pokémon forte. Pokémon frágil contra fogo. É a combinação perfeita. Beleza. Sweet Cent. E está vencido. Uma boa experiência vai ser adquirida aqui para o Chinchar, né, Chinchar? Boa experiência, de fato. Quando eu pegar o nível 10, eu acho que a gente está em uma situação positiva. Vamos pegar agora? Com certeza. Talvez eu tomeu certo o dano, entretanto. Talvez não. Talvez não! Que bonito. Que alegria. Que beleza. Nível 10 para Chinchar. Boa Chinchar, meu querido. Vamos então entrar aqui na cubicadinha. Conseguir a nossa vingança. Até conseguiria, talvez, evitá-lo de longe. Dar um balão legal aqui? Era possível. Cara, esse Karate Shop dá muito dano, gente. Precisava disso tudo. Melhor teco. Melhor teco. Opa! Interessante bullet. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Vamos lá. Na verdade, não fez nenhuma diferença. Mas tudo bem. A música voltou do nada. Realmente, eu não sei se é um bug ou não. Crítico de novo. Nível 12 para Chinchar. Não estamos chegando lá ainda. 4, 3, 2. Deixa eu ver isso aqui. Seja um item. Ah, um Pokémon. Mas é um inicial. Eu posso capturá-los. Olha só. Será que ele mata? Será que eu mato ele? São perguntas importantes assim, né? Eu quero fazer essa captura, ainda que seja apenas uma experimentação. Mas eu não quero uma... Acho que eu deveria ter imaginado isso. Não estou no nível 11, gente. Não estou no nível 7. Eu não registrei muito bem, na minha cabeça, o nível 11 do meu Pokémon, acho. Em minha defesa. Olha o que eu estava dizendo. Eu não peguei, mas é claro que ele ia morrer. Então, estava assim, incorporada ali a entendimento completo do que é estar no nível 11. O que isso significa como implicação de poder nessa circunstância. Nossa, ficou formal isso, hein? Vamos lá. Nível 11 também, o Cherubi. Bom, mas eu não vou morrer aqui. Vou morrer na próxima, mas aqui não. Aqui não, vai ser agora. Fato. Mas não era ali. Essa é a parte que interessa. Se torceram para dar um Ember inspirado, talvez não morra aqui também. É isso, é isso. Agora eu gostaria de uma poção. Seria um sonho realizado. Derrotamos o Ben. Beleza, uma perca de tempo, né? Falando em perca de tempo, meu garoto, você não viu um itemzinho aqui de bobeira para eu perder meu tempo pegando ele, não? Vamos lá, vamos até morrer, vai. Devia ter comprado umas coisinhas. Seria que a instalagem não estava disponível. Não sei se tinha lugar onde comprar realmente. Vamos lá, tem um caricouro. Opa, talvez tenha alguma coisa interessante nesse prédio. Ou melhor, nessa simpática residência. Vamos entrar por aqui, ó. Marutiá. Para não sermos surpreendidos. Vamos aproveitar e pegar uma experiência também, grátis aqui. 0800. Na faixa. A casa do madeireiro. Bom que ele não me enfrentou aqui, né? Em verdade, eu não estou com essa bola toda, tá? Acho que não. Madeireiro, meu garoto, por alguma razão você vende poção? O que que eu... Você vende charco por 9800. É um preço acessível, inclusive, né? Obrigado, cara. Que palhaçã! Tudo bem, véi. Nada esquisito realmente se o cara da madeireira vendesse uma poção? Ah, nem tanto, véi. Ele mora no meio do nada, às vezes ele quer fazer um pequeno comércio. Para capitalizar, legal. É só um... Um matinho comum. Que está bugadinho aqui. Mas está aí apresentado o Pokémon Cloud White. Não dá para ver muita coisa, né? Até porque o jogo tem bastante coisa para ser visto. Mas é um jogo da franquia Cloud White. Com novidades. Portanto, por isso só, vale a pena jogar. Não tem muito o que dizer. Inclusive, está completo. Pelo menos alguma região é zerável, né? Dessas quatro aí. Certamente mais de uma. Não sei se todas, entretanto. Mas, excelente jogo. Não tem muito o que dizer, né? Fiquei um pouco preocupado, para ser sincero aqui. Com os bugs que apareceram muito no início, né? Não foram bugs, como vocês puderam notar, prejudiciais. Assim. Gravemente, nenhum deles. Entretanto, a existência deles só no início, porque eu meio... Caraca. É um bom indicativo, né? Em boa parte dos casos. Mas acho que aqui, talvez seja apenas coisas pequenas e que não influenciam muito narrativamente mesmo. Mas é isso. Pokémon Cloud White 3, um clássico. Eu devia ter trazido série desse jogo um dia. Como eu trouxe do primeiro. Poderia ser, né? Quem sabe agora? Quem sabe mais para frente? Mas é isso. O cara vai querer me enfrentar. Eu só queria comprar uma poçãozinha, gente. Bom, agora eu vou digitar e de volta para falar com o professor, na verdade. Se a gente quiser procurar nossos pokémons. Mas já estamos chegando na meta aqui do vídeo. Que é cerca de 15 minutinhos. Então, vamos encerrar por agora mesmo. Um grande abraço a todos. Obrigado pela companhia. Em mais um Noob, experimenta extra barra Noob, rejoga versões atualizadas. Jogos que ele já jogou. E é isso. Um abraço e fui!